Esta biblioteca é a mais antiga biblioteca pública portuguesa, data de 1805, a sua fundação. Foi a primeira a ser aberta para o público, ou seja, foi criada precisamente para dar à cidade de Évora, nas palavras do seu fundador, o Frei Manuel de Senaco, e às pessoas que aqui viviam a possibilidade de acederem ao conhecimento. Isso acontece em 1805, o Frei Manuel de Senaco veio para Évora como morcebispo em 1802 e criou então esta sua livraria, como ele lhe chamava, para servir a população. E teve até o cuidado de fazer publicar estatutos para esta biblioteca, em 1811, em que tem algumas expressões muito curiosas. A primeira é um dos nossos lemas, é de que para se conseguir a sabedoria nada há de tão útil como uma biblioteca pública. E depois tem alguns pormenores, como, por exemplo, garantir ou fazer registar a necessidade de que o pessoal que aqui trabalhasse tinha que ter agrado para cativar o público. O nosso documento mais antigo é uma bíblia do século XII, portanto, tem a mesma idade que o nosso país. Posso enumerar, por exemplo, o Esmeralde de Situ Orbis, que vimos há pouco, que era uma espécie, digamos, de relatório de todo o mundo conhecido na época, na transição do século XV para o século XVI. E, então, o mundo tal como ele era conhecido, foi registado e identificado, e aquilo era uma obra estratégica para a política marítima portuguesa. E foi mantido em segredo durante muito tempo. O exemplar original não se conhece, a cópia mais antiga é a que está aqui na Biblioteca Pública de Ébora. Temos também uma obra muito curiosa, que é o roteiro da viagem de D. João de Castro à Índia. D. João de Castro foi nomeado como vice-governador da Índia. E, na sua viagem, faz um registro de tudo o que lhe foi sucedendo e tudo o que encontrou pela viagem fora. E há uma passagem muito curiosa, que nós costumamos mostrar nas visitas guiadas, em que ele descreve uma tromba d'água, que era um fenómeno completamente desconhecido no Ocidente. E, então, ele não só descreve como faz o desenho da tromba d'água. E, portanto, aquela imagem, que eu e certamente muitos vimos pela primeira vez nos livros de história do secundário, tem o seu original aqui na Biblioteca Pública de Ébora. Temos um conjunto de documentos muito curioso, que são os chamados documentos do biombo de Ébora, precisamente porque foi encontrado aqui. Porque são documentos que estavam escondidos dentro de um biombo Namban, que terá vindo do Japão. E são documentos que atestam a vida quotidiana dos portugueses no Japão. Um dos documentos é extremamente importante porque é a carta de fundação de uma localidade japonesa. E, à conta desse documento, entre outros, já tivemos a oportunidade de ter cá até o Primeiro-Ministro do Japão. Eu tenho uma grande fé na Biblioteca Pública. Eu acho que é uma instituição fundamental para a sociedade. Acho que é uma das instituições mais democráticas que existem porque dá a todos os cidadãos a capacidade ou a possibilidade, independentemente da sua origem e do seu grau de escolaridade ou a capacidade de se superar. Portanto, eu acho que a Biblioteca tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Nesse sentido, gostava que, em 2027, a Biblioteca pudesse ser uma presença mais constante na vida da comunidade. e isso consegue-se através de colaboração com instituições, com entidades, não necessariamente apenas da área da cultura. É muito importante isto. Nós, às vezes, tendemos a criar essa tal barreira entre a cultura e o resto da vida quando a cultura é o produto de toda a vida, não é? De tudo que nós fazemos em todos os dias. Isso tudo contribui para construir o que é a nossa cultura. E, portanto, eu gostava que Évora, em 2027, fosse uma comunidade exigente e que participasse ativamente na vida das suas instituições, incluindo a Biblioteca. E gostava muito que a Capital Europeia da Cultura contribuísse para essa participação cívica que eu acho que em Évora ainda falta. A CIDADE NO BRASIL